Tô tirou dali o Henrique Vai dar contra-ataque do Grêmio e Novo Horizontino Olha o toque na frente Henrique tem condição legal Goleiro tá fora do gol Novo Horizontino vai fazer o primeiro Vai entrar com bola em tudo Bonito Reclamação Ah não, pênalti Pênalti claro, sim Kaique Longuini, o Santos vem crescendo Olha o toque na área Condição é boa, batida Giamonta Agora enfiada para Copete na área Cruzamento, pinto mais um Bonito Boa! 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 Obrigado.